Hoje já faz um ano Fiz tudo errado, joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Até aqui é um fracasso sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brincando com o mundo, nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio uma música assim Ela é triste demais Me lembra você que pra sempre feliz Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou! Eu vou ficando por aqui é um fracasso sem o seu amor